Vamos falar aqui de uma coisa muito importante que tem a ver com a questão também da proteção e de como os preservativos também podem ajudar a melhorar a nossa intimidade. Há muitos casais que já estão juntos há algum tempo e dizem assim Ah Vânia, mas eu já não preciso do preservativo porque ela toma a pílula e já não... pronto, não preciso. E isso é também um engano. Nós achamos sempre que o preservativo só serve para prevenir doenças e para prevenir a gravidez. Outro erro e outro mito. O preservativo também pode ajudar os homens a demorar mais tempo porque o preservativo quando é colocado por ser também um fator estranho pode desencadear, demorar, fazer com que o homem demore mais tempo e também temos os preservativos retardantes que são preservativos que têm uma propriedade que fazem com que o homem também perca ali um bocadinho da sensação e faça com que possa demorar muito mais tempo porque há muitos homens que ejaculam muito rápido porque têm ou a glândula muito sensível ou o pênis é muito sensível e então a mínima entrada na vagina com o aquecimento da vagina e com a lubrificação precipita a ejaculação e tudo acaba rápido. Então o preservativo retardante ele pode ter aqui uma função muito importante de ajudar a reduzir, a melhorar o tempo, portanto aumentar o tempo até ao orgasmo. Depois temos preservativos com texturas que também podem ajudar a dar mais sensibilidade durante a penetração, seja penetração anal, seja penetração vaginal. Estes preservativos texturados têm um relevo que durante a penetração provoca uma maior fricção. Depois temos, é claro, a questão dos preservativos, todos eles cumprem a função básica de prevenção da gravidez e das infecções sexualmente transmissíveis, mas se muitos homens já têm dificuldade na colocação do preservativo, imaginemos o que é que é uma pessoa que tem alguma dificuldade associada, por exemplo, à esclerose, pessoas que não têm a mesma capacidade de manipulação com as mãos ou mobilidade com os braços, portanto que têm ali uma dificuldade acrescida. Então nós temos um preservativo que pode realmente funcionar e pode ser uma resposta para quem tem algumas dificuldades para poder abrir, desenrolar, encaixar, todo aquele procedimento que pode fazer com que a colocação fale e coloque o homem e a mulher em risco. Este parece do Benfica, mas não é. É de morango, é muito interessante, os preservativos com sabores também têm algumas vantagens, nomeadamente deixar a-nos mais à vontade na relação sexual, porque muitas vezes também nos sentimos inibidos e inibidas do nosso cheiro, do nosso sabor. Usar um preservativo com um aroma agradável também ajuda a minimizar esse desconforto que muitas das vezes nós sentimos. Este é, além de ter uma cor muito bonita, isto não é vermelho, é assim um rosinha, está bem? Vou-vos mostrar então aqui o preservativo de colocação rápida. Então, este preservativo vem com uma fitinha, ok? Eu vou pôr assim aqui para se ver melhor. Espera aí. Estão a ver a fita? Como é que isto funciona? Coloca-se na glande. Então, eu vou pôr aqui assim que é para se ver melhor. Estão a ver? Tem, está na glande, depois pego na fitinha, puxo. Ó. Estão a ver? Fica colocadinho. Ou seja, é um preservativo que permite, se existe alguma dificuldade, permite ficar colocado de uma forma mais rápida, sem necessitar de tanta precisão, ok? Não esquecer que o preservativo só se coloca quando o pênis está em ereção, ok? Porque a meio gás é meio caminho andado para depois também ter dificuldade na manutenção do preservativo do pênis e também de garantir a sua segurança. Depois, vocês têm um conjunto de produtos, hoje em dia também na farmácia, que dão resposta à secura vaginal, além dos lubrificantes. Estes lubrificantes que eu vos falei são lubrificantes que servem para minimizar aquelas primeiras dificuldades, as primeiras queixas. Depois, aquelas pessoas que já têm uma situação, por exemplo, já estão na menopausa ou que não melhoram muito com o lubrificante convencional, vocês já têm também marcas na farmácia de tratamento para hidratação, que ajuda também a reduzir o ardor, o desconforto, que podem também recorrer, está bem? Existem já várias gamas desse tipo de produtos. Outra coisa que vocês podem recorrer, além destes produtos que eu vos mostrei, foi só que há algum exemplo também para vocês ficarem com algumas estratégias, é que existe outro profissional de saúde que normalmente nós descuidamos, não percebemos a importância e por isso também não procuramos a ajuda, que são os fisioterapeutas. E o fisioterapeuta, hoje em dia, pode ajudar bastante a melhorar as nossas queixas, também a nível da sensibilidade e do desconforto. Mulheres que tenham dor na relação sexual, existem neste momento trabalhos feitos em fisioterapia que ajudam a melhorar bastante a sensibilidade e a melhorar o desconforto. Portanto, percam a vergonha e procurem também os profissionais de saúde, nomeadamente algumas pessoas também já possam ter algumas queixas de incontinência, incontinência urinária de esforço, têm ótimos resultados, funcionam com a estimulação direta, ok? Onde também tem que haver um estabelecimento, uma confiança com o técnico, com o especialista, mas os resultados são muito bons. Eu tenho tido muitas mulheres com dor e com desconforto e que melhoram muito com a ação da fisioterapia, também, e é só vocês procurarem realmente quem é que está habilitado para poder trabalhar nessa área. Por fim, e para deixar aqui a hipótese de conversarmos um bocadinho com quem está lá em casa, a ver-nos e até com as pessoas que estão aqui e que querem fazer alguma pergunta, dizer que o prazer sexual, a sexualidade, o sexo, ele é um direito de todas as pessoas. Não há limitações que possam pôr em causa nós termos prazer. O que é que eu quero dizer com isto? Que existem muitas formas de chegar ao prazer. Só precisamos é de encontrar outros caminhos, não é? E temos que abandonar realmente as crenças que nós construímos de uma sexualidade que é normalizada de determinada maneira e que depois bloqueia quando nós temos outros desafios pela frente, não é? É extremamente importante percebermos, trabalharmos a nossa percepção de corpo, a nossa percepção de auto-aceitação. As mulheres têm muitos problemas em relação à sua auto-imagem. Quando essa imagem é alterada, isso causa muitos problemas na intimidade. Então, é cada vez mais importante trabalhar com todas as pessoas, baixar desta crença de que existem corpos perfeitos e esta normalização que não existe, mas que nos é vendida constantemente. Por todos nós conseguimos ser fonte de prazer e dar prazer. É tudo uma forma, é tudo só uma questão de nos adaptarmos e de vivermos as coisas de outra maneira.